Aqui dá pra mexer no boneca? Não Dá sim Cara, acho que tem um avião, hein? Oi? Tem um avião rondando Pega uma rocket Mas ele não tem espaço pra apartar a arma Só largar o ar Só troca, cara O cara vai matar a gente Ah, agora? É No caso é agora mesmo Tá pegando a pontinha na casa Deixa eu ver se eu... Cadê? Deixa eu ver se eu peguei É o que? Já peguei uma aqui É lá no bagulho final, né? Errei Não Puta, não sei onde é que fica ela Puta Só tem uma arma Ó, tem um cara aqui, ó Chegaram aí, Becker Eu tô do lado Mas tem um aqui Cara, a rocket só tinha uma munição Mano, por que que eles estão se mobilizando pra matar o avião vindo de novo? Peguei? Não Não Tá manobrando, não tá manobrando Tá manobrando Tá manobrando Tipo, dependendo do lugar onde certa a bala Eu ganhei uma só Que agora eu matei com uma bala Mas agora foi duas ou três Ah, é foda, velho Do nada o cara aparece Ricardo Que? Ah, tá O jogo me tirou daqui Eu me enfei no lugar ordinário pra eu entrar Mas de novo, Becker Agora estamos em paz Deixa eu Ó, dog Sai do caminho, dog Ah, mesmo Deu um tiro no dog Ele ficou triste Ah, agora não saiu Ah, deixa eu fazer um carinho em ti Volta aqui, cara Ah, o dog Muito, muito Ah, deixa eu ver se eu posso mexer agora aqui Acho que pode, né Ah, deixa eu ver se tem um helicóptero O que dá pra comprar O que dá pra comprar Ah, só já Pra comprar o silenciadorzinho aqui Nossa, 1700 Cada silenciador independente da arma Exodão Que papinha é esse de carinho É o cachorro aqui Deixa eu ver Cadê o cachorro? Hum, vai faltar grana Sem querer, gente Sem querer, gente Calma Mas de novo, Becker Não, não Eu vou querer testar Ava Subi ali Caralho Caralho Que que é isso aqui, mano Ah, é uma rocket aqui, ó Tem dinheiro que tá aí Tá bom Bora, Becker Peraí, esse chapéuzinho Vamos voltar O que? Ah, chapéuzinho Ok, é igual que os gurus de diamante O que você faz aqui, mano Vem assim, ó Nem sei o que você tá fazendo O cara morrendo lá Dá pra salvar ele Dá pra salvar ele Ei, nega Vem, nega Vem, vem, ajuda Ajuda nós Ajuda nós É, acabou tudo Acabou tudo Hum Sobre-se, opa Oh, tem que defender E vamos por lá Caralho, velho O cara ia soltar que tem alergia a cachorro Caralho, velho Caralho, quase caí Caralho, velho Vai aqui Caralho, eu puxei o Sniper Ela pode estar fugindo Para o Sudeste Bem na tua frente Estão atirando aqui, velho Ah, aqui embaixo Tocou fogo em mim, quase tocou fogo em mim Tinha outro aqui É, eu vi você matando Não, não Tem um para cá Será que eu não vejo Acabou a bala? Acabou Tá, fale com a Grace que o dela está aqui embaixo Obrigada, professor Bem, tempo Te devo Não, não tem certeza que aconteceu Se a gente se resolve Significa muito Muito Sim Quanto a gente acredita No mundo O que é o Ricardo? O que é o Ricardo? Pra mim deu tipo... Nossa, o cara chega Tô lançando o nick em tudo Pera aí Ó, só não seja detectado aí no convoy Porra, mas eu não sei Ele já acumula assim Meu cara, eu te fote Tô não Não pode ser detectado Que eu tô completamente Sem Munição de sniper Fica Tá na escrava tudo de jeito Os fanáticos estão sempre batizando Gente, nossa Cristina, Fulano, do Marcio Tentamos acabar com eles, mas fomos bem Agora a saída da curva e o esquadrão São muitos presos e a taça assim Salve-nos da saída E não leve-nos apia as armas Que eu escondi no outro lado do mundo Não sei Beleza Eu só preciso ver Onde tem munição aqui Não gostou aí Não gostou aí Que isso Ah Munição de sobre-metragadora Pô Sabia um jogo que seria bom com o óculos Mané, Homem-Aranha O próximo? Não, qualquer um Sei lá, gente Tem jeito de deixar com o óculos Tem chance com dois Homem-Aranha Pulando de um lado pro outro Mas existe dois Homem-Aranha? Não, mas... Então Seria legal Ah, seria legal ter dois Batman também Ei Não Será que eu estou assistindo bala também? Não Tô com Tô com Tô com Uhul Duas balas, duas mortes Ah, você matou os caras ali Uhum Aí o Dog aqui Ah, não Tá aqui também Caralho, o Dog queimou a passada Tira o 4 Ah Uhul Ah, vou guardar aqui então Pra ter só pegar minha arma de volta Ah, não é que explodiu o bagulho E de novo De novo o que? Taquei o missão pra cima, mulher, caralho, a gente deve ter acertado um dos... Mano coca, não vai passar do meu lado, sei que eu não consigo nada Pô, você ta matando um civil, cara Tinha dois prisioneiros ali, acho que você matou os dois É, agora já sei Ta, vou chamar a gente pra Fallzend que é...